Alô? 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 Acho que eu vou ter que ficar segurando aqui, ó. Vou ficar segurando. Landa, 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 nerd! Se vocês talvez não saibam, é a ideia espetacular que a Petrobras teve em construir um Nerd Lab. E a gente vai estar lá cinco dias falando sobre todas as tecnologias. Aí, aí, aí. Acho que agora vai, né? Eu fico segurando aqui, não tem problema. E, 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 e. Alô, alô? Tá torto, né? Boa noite, campuseiros e campuseiras. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Carlos Chandeli. Sou curador da área de Molding, Rádio e Eletrônica. E nós tivemos a honra esse ano de estar trazendo um mestre, um professor, que, além de ministrar as suas aulas e cursos de ciência de computação da Universidade Federal do ABC, ele atua nas áreas de sistemas de alto desempenho e computação móvel, desenvolve pesquisas e projetos na área de desenvolvimento Android e iOS, além de computação em cluster, grids e cloud. Então, nós vamos compartilhar de alguns momentos, ao lado do professor, mestre Francisco Isidro Maceto, e aprendemos com ele a acelerar, a fazer um ligeiro overclock nos nossos dispositivos móveis. Em nome do Campus Party, do palco galileu, eu gostaria de saudar ao professor Isidro, overclock em Android. Obrigado, boa noite, sejam bem-vindos, boa palestra. Salve, galera, boa noite. O Chandeli só esqueceu de falar que, professor, não sei o quê, mas, pô, tomou uma surra do microfone, que, pelo amor, né? Deixa eu tentar me apresentar um pouco e falar um pouquinho por que a área de overclock me interessa tanto. As minhas pesquisas fora daqui, eu sou um cara mais próximo do meio acadêmico e tal, uma das coisas que eu comecei a desenvolver bastante foi aplicativos para dispositivos móveis, tanto Android quanto iOS, um pouquinho, tive um pouquinho de contato com o desenvolvimento para BlackBerry. Só que esse desenvolvimento de aplicativo começou a despertar outras coisas, por exemplo, games. E para games, a gente sabe que a experiência com o usuário é um negócio que conta muito, e aí você tem um negócio, um aplicativo, um gamezinho, que tem uma certa agilidade, que não fique travando, não delegue na sua renderização de imagens, torna essa experiência, essa vivência com o usuário mais legal. Então, aí, eu comecei a pensar no seguinte, pô, por que não a gente começar a explorar um pouquinho essa área de overclock para a gente poder aproveitar melhor o processador, óbvio que tem as contrapartidas, para a gente poder explorar todas essas características que os processadores dos dispositivos móveis trazem para a gente e a gente poder melhorar um pouquinho da experiência do usuário, principalmente quando a gente está pensando em renderização gráfica, games, triângulos, projeção de texturas, essas coisas. Então, assim, o foco dessa palestra é mostrar um pouquinho dos conceitos que a gente tem, então eu vou tentar dar alguns conceitos para vocês sobre o que é um overclock, o que é um benchmark, porque não adianta nada você fazer overclock do seu sistema se você não tem uma base de comparação. Como é que você começa a mudar as diferentes características do seu dispositivo? Que tipo de aplicativos você tem que ter disponível para poder manipular as características do seu processador? e aí a gente poder tentar fazer uma pequena demonstração, como não vai dar para a gente filmar o tablet, eu tentei trazer uma TV aqui para a gente poder pelo menos ampliar a visão da galera e ver o que está rolando quando a gente tenta fazer tanto uma extração de um benchmark para você poder ver o que está acontecendo no seu dispositivo e depois você poder mudar esses parâmetros e ter uma melhora ou uma piora no desempenho conforme você ajusta isso. Então vamos lá. A ideia dessa nossa agenda aqui, o que veremos, um pouquinho do que é overclock, o que é um benchmark, como saber se realmente eu fiz overclock ou não, a contrapartida do overclock que é o underclock e quais os benefícios ou os malefícios que isso traz, porque uma coisa que é legal, que é bacana a gente poder falar pô, legal, vou pegar e vou fritar o meu processador, bacana. Falar em overclock a gente pensa quase que em uma aula de culinária aqui, né? Meu, vou fritar, vou fritar, vou fritar. Só que, às vezes, a gente precisa que aquele nosso celular fique um pouquinho mais com bateria, porque ele está ali no osso e a gente fala, meu, esse negócio precisa durar pelo menos mais um, dois, três minutos para poder mandar uma mensagem, fazer um tweet, para poder chamar alguém e tal. Só que, se ele trabalhar no regime normal de utilização, eu não vou ter tempo disponível de bateria. Quem sabe, se eu mudar a característica do processador e diminuir um pouquinho da frequência do processador, eu consigo ter uma vida útil da bateria um pouquinho mais prolongada. Então, a gente vai conseguir brincar com esses parâmetros, tanto para fazer um over, quanto para fazer um underclock. É isso que vai tornar legal. E, principalmente, uma coisa que a gente vai precisar fazer e ter como lei aqui. Não existe overclock sem root. Então, todos os celulares que a gente falar, ou tablets, têm que estar em modo root. E aí, acho que é o maior trabalho que a gente tem que ter. Vamos lá. Um pouquinho de aplicativos de benchmark, aplicativos de overclock e tentar fazer uma mão na massa. E aí, como eu pensei já em fazer, eu peguei o meu próprio tablet e comecei a tirar algumas estatísticas dele para poder mostrar o que ele é capaz e como a gente consegue trabalhar com isso. Vamos lá, então. Overclock. Basicamente, e formalmente, é você poder alterar o regime de trabalho de um processador diferente do seu padrão de fábrica. E aí, vem uma questão que a gente começa a analisar. O firmware, que é aquela parte de software que controla o acesso dos dispositivos que tem dentro do seu celular ou tablet, ele já vem pré-configurado para poder trabalhar numa frequência quando você tem faixas de potência. Então, por exemplo, se eu tiver com o meu celular conectado 100% na energia elétrica, obviamente que eu posso explorar o rendimento do meu processador ao máximo. E aí, para a gente, o overclock acaba se tornando uma sensação um tanto quanto vaga. Por quê? Porque, obviamente, ele já vai estar trabalhando no talo daquilo que ele consegue. Segundo ponto. Se eu não tenho o celular trabalhando ligado, conectado diretamente na energia elétrica, eu tenho, então, regimes diferenciados em geral em torno de 70% da capacidade do processador e aí eu posso começar a alterar esses parâmetros e falar, não, eu quero dar um gás nesse cara aqui, sabendo que eu tenho uma contrapartida. Então, beleza. Como eu já comentei e deixei algumas coisas claras, a gente tem uma variação do overclock, que é o underclock. É você poder também alterar esse regime de trabalho do processador e poder, com isso, garantir uma vida útil um pouco maior da sua bateria ou ainda ter um rendimento um pouco menor para poder ter uma durabilidade maior. Legal. Quando a gente fala em benchmarks, o que a gente quer? Pô, Isidro, legal, fiz overclock, fui lá, configurei uma série de parâmetros, criei um profile e tal e não sei o quê. Tá. Tá mais rápido? Tá mais lento? Como é que a gente consegue medir isso? Será que eu vou fazer um código para poder explorar isso? Pô, então eu vou ter que aprender desenvolvimento Android? Não, eu já posso pegar e baixar um aplicativo para poder fazer alguns testes que são fundamentais. O que a gente mede quando a gente faz um benchmark de um dispositivo? Primeiro, qual a capacidade de cálculos de números inteiros que o meu processador consegue fazer? Cálculos de números inteiros exigem uma parte da unidade central de processamento. Ok, da minha unidade lógica aritmética. Qual a quantidade de cálculos que eu consigo fazer de ponto flutuante? Operações de números reais, para quem é da área e conhece float, double, das linguagens de programação. Isso, para a gente, exige outras partes do processador e são, em geral, muito mais custosas. Então, eu posso ter um rendimento para operações de número ponto fixo e outro rendimento para operações de número ponto flutuante. Como eu consigo medir isso? Outra coisa, eu posso medir esses tipos de operações levando em consideração processamento gráfico, processamento puro e simples de cálculo, desenhos na tela. A gente vai rolar algumas coisas aqui que vocês vão ver diferentes categorias de testes que a gente consegue tirar diferentes conclusões. Isso só pensando em processador. Eu tenho o quê? Acesso à memória. O seu celular tem uma memória interna limitada. Ok, a memória built-in. Aquilo que ele já vem que se comunica diretamente com o processador. Fora isso, eu tenho a memória de armazenamento. E para poder medir tudo isso daí, tanto o processador quanto os outros componentes que armazenam dados, eles têm que se comunicar por um barramento. Então, eu tenho que medir também esse tempo de comunicação. Um benchmark é muito mais do que só eu falar beleza, ele trabalha numa frequência X, ele trabalha numa frequência Y, eu vou aumentar essa frequência, eu vou diminuir essa frequência, mas eu vou ter outros limitadores. Quando a gente fala em desempenho de máquinas, e aí é uma área de pesquisa que eu guardo com muito carinho, porque eu trabalho nela, quando eu falar para vocês, galera, dos fatores que influenciam o desempenho do seu tablet, pode ter certeza, o processador, meu, é o último cara que vai te atrapalhar. Por quê? Você vai ter cartão SD para poder armazenar. Quanto você tem de comunicação entre o seu processador e o seu cartão SD? Talvez esse barramento de comunicação seja o seu fator limitante. Então, se não adianta nada acelerar o uso do processador, se no seu barramento o envio dos dados para o seu cartão SD é lento, você tem comunicação entre o seu processador e o acesso à memória interna. Se esse barramento também for um barramento lento, não adianta nada você acelerar o processador. Você não vai ter o ganho de rendimento que você gostaria. Então, para você falar, quero ter desempenho, quero fritar e quero ver o negócio explodir na minha frente, você tem que ter o quê? Uma combinação de fatores. O que a gente vai mexer aqui, basicamente, é o quê? Frequência de processador. Mas a gente já vai estar consciente que não é só isso que vai fazer o seu celular tornar-se um supercomputador. Calma. A pegada é outra. A minha intenção era trazer tubos de nitrogênio, fazer um negócio meio hardcore e tal, mas a gente sabe também que a pegada de overclock em dispositivos móveis, ela é um pouco diferente. Basicamente, por um fator simples, óbvio e visível. Tudo é blindado. Então, se eu quiser mergulhar o meu celular, o meu tablet, numa câmara de nitrogênio para falar, ok, vou refrigerar esse cara para ver se eu consigo aumentar a frequência, eu perco o touch. E aí eu não consigo operar o celular. Aí já era. Então, tá bom. Vamos tentar entender, então, como que a gente consegue brincar com isso. Se a gente pegar uma tradução do Google Translator, a tradução de benchmark é basicamente o quê? Referência. Eu tenho um parâmetro que eu quero comparar. O meu processador, o meu teste, ele é melhor, ele é pior, eu tenho um ranqueamento, eu tenho uma pontuação que eu posso dar para esse teste com determinados parâmetros, mudo os parâmetros, faço outro teste, tenho outras pontuações. E aí eu começo a ver onde estão os meus problemas. Vocês vão ver junto comigo que processador é uma das últimas coisas que a gente consegue mexer. Então, a ideia, quando a gente faz benchmark, a ideia é que a gente possa ter um processo sistemático para a gente poder imaginar como que a gente vai garantir que o nosso ajuste, ele começou a dar resultados. Então, para fazer overclock, o ideal é que a gente faça o quê? Meu, mudei um parâmetro, mudei outro parâmetro, testa, mudei outro parâmetro, testa de novo, mudei outro parâmetro. E planilha. Pô, legal, começou a ficar legal, começou a ficar diferente. Vou usar algumas técnicas, por exemplo, mudei a frequência do processador. Qual é a proporção de consumo de bateria em relação a isso? Todos esses pequenos parâmetros, a gente tem condições de começar a testar e começar a questionar para vocês poderem, nos seus dispositivos, testar isso. Legal? Então, no nosso caso, o que a gente quer? Ficou mesmo mais rápido? Ficou mesmo mais eficiente? A gente consegue rodar, então, legalzinho, os aplicativos de benchmark? Como que eu sei? Então, basicamente, eu tenho um aplicativo aqui que vocês conseguem baixar na Play Store, que alguns já devem ter visto, não sei se... No link do Campuzero, eu vou colocar todos esses caras para vocês, para a gente poder interagir, quem tiver afim. Esse Antutu, ele é um cara que consegue fazer operações de ponto inteiro, ponto fixo, ponto flutuante, operações de comunicação entre processador e memória, operações de comunicação entre processador, memória e cartão SD que está conectado a ele, e você começa a ter resultados. E com isso, você até consegue comparar o seu dispositivo com outros dispositivos existentes no mercado. Por quê? Você pode submeter esse seu teste para o servidor do Antutu e deixar esse cara aí disponível para falar, ganhou, perdeu desempenho, consegui deixar um pouco mais rápido, não consegui, me aproximei de um Nexus, me aproximei de um Zoom, me aproximei de um Galaxy, ou estou melhor do que um Nexus, estou melhor do que um Galaxy, e assim por diante. Então, você consegue ter, por exemplo, o seu dispositivo mapeado nesses gráficos aqui e poder controlar os seus parâmetros de teste a partir de um painel de controle. Isso torna-se legal. Eu não sei se alguém aqui já tentou fazer isso. Alguém já tentou fazer alguma coisa parecida com isso aqui? Ou não? Pode levantar, sem medo, sem medo. Não mordo, tá? Pode ficar cegado. Legal. Então, a ideia é, vamos tentar aproveitar esses caras para começar a usar os recursos que a gente tiver de overclock para poder deixar os nossos processadores um pouquinho mais espertos. Ok, se eu tenho esse cara para fazer medições, esse é um cara que eu vou ficar toda hora fazendo testes com ele. Eu tenho um pequeno exemplo que eu consegui fazer quatro testes diferentes e vocês conseguem ver a diferença entre um e outro. Para a gente fazer overclock, em geral, os aplicativos para overclock, eles têm duas características. Primeiro, eles são pagos. Então, a maioria dos softwares que vocês quiserem baixar para fazer overclock, vocês vão ter que pagar um dólar, dois dólares, mas assim, é merrequinha, mas é muito difícil você encontrar um software, uma app confiável que consiga ser gratuito. E segundo, esses aplicativos precisam funcionar em modo root. O que eu quero dizer com modo root? Não sei se é de conhecimento de todo mundo, acredito que seja, mas vocês têm conhecimento disso. Sob o Android, rodam o kernel Linux. Então, todo mundo que tem um celular com Android, um tablet com Android, tem Linux, tanto é que você consegue abrir um terminal e rolar os comandos do Linux dentro do seu tablet. Ok. Os processos que rodam no Android, eles têm uma credencial de usuário sem permissão de administrador. Por quê? Porque a gente sabe que as permissões de administradores, elas são perigosas quando a gente não tem total domínio daquilo que a gente faz. Então, todos os aplicativos que vocês rolam, inclusive o processo home, que está lá na sua telinha, que faz você clicar nos ícones e tal, abrir os aplicativos, todos eles rodam naquilo que a gente chama modo usuário. E eu tenho outros aplicativos, exemplo, vou chamar de processos, não aplicativos, porque nem todos têm interface com o usuário. Processos de controle do acesso ao HD, HD entre aspas, seu cartão de memória. Controle de acesso à tela, para eu poder plotar ou renderizar coisas, fazer um aplicativo OpenGL, por exemplo, para gráficos. Processos que controlam o acesso à rede, para eu poder alternar ou entre rede 3G ou entre rede Wi-Fi, se o meu dispositivo tivesse esses dois recursos. Então, esses processos que geralmente controlam o acesso a periféricos, eles precisam rodar em modo supervisor, em modo root. O que a gente quer? A gente quer mudar a característica do nosso processador. A gente vai ter que ter acesso, então, a uma característica de um hardware. Tudo bem, é o principal hardware. Então, você precisa fazer o quê? O root do seu celular. A ideia é que você consiga mudar o modo de execução, permitindo que aquele aplicativo, no caso, por exemplo, só esse aqui, o set CPU, rode com permissões de administradores, para ele poder ler os parâmetros do firmware do seu dispositivo e poder alterar e poder alterar esses parâmetros para você poder variar a frequência do seu processador. Beleza, esse é um cara. Então, em geral, o set CPU, ele tem um recurso muito bacana. Nós vamos ver isso aqui rolando aqui. Eu espero que a galera do fundão também consiga ver. Não sei se todo mundo consegue enxergar essa TV que está aqui na frente. mas a ideia é que a gente faça um bem bolado aqui para poder todo mundo enxergar. O set CPU, ele é um cara que você consegue gerar, criar faixas de valores de, por exemplo, eu quero que o meu processador trabalhe em um regime entre 600 e 800 megahertz. Ok, então ele sempre vai trabalhar entre essas duas faixas. Mas o meu dispositivo consegue chegar a 1.0 gigahertz. Ok, mas eu posso limitar a minha capacidade de processamento em função de alguns parâmetros. Eu consigo, por exemplo, criar profiles de forma que eu possa num determinado, numa determinada situação. Eu estou com 15% de bateria no meu celular. Velho, abaixa a frequência do processador, isso não vai superaquecer o seu desequipamento e você vai conseguir ter uma longevidade maior daquela bateria que lhe resta. Ou ainda, eu estou com 100% de bateria. entre 100% e 80%, eu consigo trabalhar no talo, porque eu sei que eu acabei de desconectar da energia elétrica e a partir daí eu posso usar todo o poder que ele tem. Diga lá! Seu nome, desculpa? O Matheus falou o negócio. Isidro, o Android 4.1.1 Jelly Bean já tem um modo de economia de energia nativo. Você abaixa a frequência. E se eu quiser trabalhar no talo? Estou com 10% de bateria. Não estou... Dane-se, velho. Vou sentar a botina no processador. Não estou nem aí. Vai durar 15 segundos. Mas eu quero trabalhar. Qual que é o nosso propósito aqui? É a gente poder... Nós, usuários, de um nível um pouquinho mais elevado, a gente tem o poder de interagir em cima do nosso dispositivo e falar... Velho, eu não quero que você trabalhe no seu modo de economia de energia. Eu quero que você trabalhe no meu modo de configuração. Ok? Ok. Essa é a nossa ideia. Então, o overclock ou underclock, porque essa característica que o Matheus falou é bem verdade. Eu ia inclusive mostrá-la para vocês. Posso trabalhar em modo economia de energia quando eu atingir, por exemplo, 35% de bateria. Eu posso configurar os momentos que eu trabalho em economia de energia. Eu posso configurar os momentos que eu trabalho com full power. É essa a sacada de eu poder fazer overclock. Eu fico variando conforme a minha vontade. É isso que torna tão interessante esse nosso tema de trabalho. Então, isso é muito legal. Então, beleza. Eu consigo trabalhar nessas frequências, eu consigo ter uma série de características em questão e consigo trabalhar esses profiles. A ideia é que eu possa fazer uma pequena demonstração de tudo isso para mim. então, lenha, vamos lá, vamos mãos à obra. Eu trouxe aqui um... Não sei se vocês conhecem, eu vou tentar usar aqui. Já ouviram falar desse Android mini PC? Meu, achou de bola, velho. Não vou fazer propaganda porque, meu, é do caramba. Por quê? Parece um pendrive, ele tem, sei lá, 3 polegadas de tamanho, 7 centímetros e pouquinho. Você tem Android 4.0, você tem uma interface HDMI que você consegue colocar isso na sua TV, você pode ligar um tecladinho, mouse sem fio aí, ó, numa boa, tem duas entradas USB e dá para fazer um estrago. Por quê? Porque ele tem Wi-Fi embutido, tudo integradinho, acessa Google Play, você bota a tua conta do Google, ó, velho, não tem mistério. Show de bola, que você pode transformar a sua televisão aí numa Smart TV sem esforço nenhum. Beleza. Então vamos lá, vamos tentar operar esse careta aqui. A ideia é, vamos fazer então o negócio bombar aqui. Eu vou rolar o AnTuTu para a gente poder tirar uma pontuação disso. Esse cara em particular, eu não vou conseguir fazer overclock dele. Por quê? Porque ele sempre trabalha diretamente na, no, conectado na energia elétrica. eu não tenho bateria nesse Android mini PC. É outra, outra característica dele. Só que, eu consigo fazer, por exemplo, underclock. E esse cara aqui tem uma faixa infinita de valores, de frequência de CPU que eu posso trabalhar. Depois eu vou, eu vou até contar um teste que eu fiz lá em casa, meu, que deu raiva. Mas tudo bem, vamos lá. Esse é o cara aqui, vocês baixam ele gratuitamente, numa boa. Ele fala o seguinte, ok, para você fazer um benchmark do seu dispositivo, você não precisa de nada diferente de configuração. Para você fazer overclock, você precisa. Beleza. Esse teste aqui, 2676, ele está próximo de um, deixa eu ver aqui. se eu pegar, ele tem aqui, comparado, Optimus LG, LG Nexus. Vou ver se eu acho o cara, tá? em torno aí, de uns 70% de um Galaxy S. Beleza. Está valendo, né? É um negócio, vem da China e tal, compra no Ebay, pá. Por hoje, está bom. Beleza. Vamos lá. Qual que é a sacada, então? Vou fazer um teste, e aí eu gostaria de explicar os testes que esse cara faz. Vamos lá. lenha. Ele começa a testar CPU e memória, e aí ele começa a fazer algumas sacadinhas aqui que são bem interessantes. Deixa o cara testando. Demora. Ó lá. Opa. Pulou para 7%. Vamos lá, vamos lá. Momento de tensão, hein? Não vai travar, hein? 14%. E contando, hein? Força. Lucas, faz figuinha aí. Faz figuinha aí, velho. Vamos lá. Cruza os dedos. 20. Ó, testando o RAM. O que ele está testando? Ele está fazendo alguns cálculos com o processador, um loop de contas. Está testando a comunicação de gravar e ler dados da memória. Ok? Testando a performance com operações de número inteiro. O que ele faz? Uma série de cálculos com números só inteiros, que são cálculos mais simples, mais rápidos, que não exigem tanto do processador. e ele depois começa a fazer cálculos com o número ponto flutuante e a partir daí ele começa a usar um pouquinho da parte gráfica que o processador tem. Esse carinha em particular, ele vem com uma GPU externa, ou seja, uma Graphic Processing Unit, uma unidade de processamento de elementos gráficos acoplada a ele. Quando ele faz o teste de performance de cálculos de ponto flutuante, ele começa a fazer todos esses traços com Androidzinhos para indicar o seguinte, vou gerar um monte de retas aleatórias aqui e vou começar a plotar esses caras aqui para eu poder ter parâmetros de plotagem com RGB, plotagem com combinação e textura de cores em tons graduais, porque isso para mim custa muito caro em termos de processamento, exige muito do processador. Cálculos de frames por segundo, então ele faz uma pequena animação, está lá, e ele vai mudando a textura dos personagens e vocês estão vendo essas mudanças aqui para eles poderem ter diferentes variações. E aí, um teste que ele faz somente com objeto, isso aqui é um Orc, isso aqui é um Ninja para quem não conseguiu olhar, esses caras aqui são aqueles objetos que a gente usa em computação gráfica e games, isso é o outro gancho que a gente pode dar, para quê? Para poder fazer plotagem de personagens onde você compõe as partes desse seu personagem por triângulos, então esses testes ele fala o seguinte, 3.3 frames por segundo e 26 mil triângulos contidos na mesma cena, como se eu fosse plotar um rosto e esse rosto fosse todo decomposto em triângulos cada um com a sua textura e cada triângulo tendo 3 vértices obviamente não é um triângulo e aí eu conseguindo fazer o que? Traçado de linhas para cada um. O traçado de triângulos é uma das operações que mais exige do processador porque eu combino duas técnicas a primeira operações de ponto flutuante porque todas as coordenadas x e y da tela do meu dispositivo gráfico elas são calculadas em pontos flutuantes e além disso eu tenho que ter o traçado das linhas e o envio desses cálculos para o meu dispositivo de saída pode parecer um negócio simples óbvio até mesmo tosco mas a exigência que o processador tem nesse tipo de operações por isso que nem todos os games são recomendados para dispositivos móveis quando você fala em games para dispositivos móveis vocês já devem ter assistido várias palestras desse tema aqui o cuidado que você tem que ter com onde o seu joguinho vai rolar ele é imprescindível porque você faz um jogo super legal muito bacana só que ele só consegue rodar a contento em dispositivos top de linha que aí um dispositivo top de linha para o usuário final custa quase dois mil reais o que torna inviável o seu jogo para ser disseminado no mercado então é um negócio que a gente tem que equilibrar então a gente tem que fazer algumas escolhas beleza o último teste dele é a velocidade de cálculo de escrita e leitura no cartão SD por quê? porque essa comunicação aqui é a mais lenta e esse é o grande ponto não adianta nada meu processador ser super hiper ultra maxi mega robusto se a comunicação dele com o cartão SD é lenta para eu poder carregar um aplicativo que está ali gravado vai demorar uma eternidade o processador vai ficar lá meu e aí vem ou não vem carrega ou não carrega tem continha para eu fazer ou não tem esse esse feeling a gente só vai pegando quando a gente consegue fazer testes desse tipo e olha só que legal não mudou muito lógico né muda algumas coisas mas os valores em torno de 2700 é a característica deste cara então eu consigo ter um dispositivo que tem esse ranking Isidro isso significa rápido ou isso significa lento isso significa que é 2781 ponto agora se a gente mudar os parâmetros será que a gente tem uma variação disso vamos ver vamos ver o que dá então beleza esse é o ah só um parênteses só um parênteses só um parênteses peraí 2781 correto correto força vamos ver aqui nos nossos gráficos como é que ele está se ele melhorou em relação ao Galaxy S opa não beleza então ok está valendo o que significam cada uma dessas cores do gráfico se vocês olharem aqui é que tem que ter muita coordenação motora mouse botão microfone aproximar a boca falar respirar bater o coração piscar são muitas atividades e aí você consegue ter índices de desempenho e a soma da sua pontuação obviamente é o desempenho de cada uma dessas características combinadas exemplo velocidade de acesso a RAM cálculos com números inteiros cálculos com números ponto flutuante gráficos 2D que no caso eram aqueles androidzinhos que iam para lá e para cá sendo plotados na tela gráficos em 3D uso do meu content provider para armazenamento de dados se vocês também sabem já tiveram curiosidade em desenvolver alguma coisa para Android o Android tem o SQLite que é um sistema praticamente relacional de banco de dados aqui dentro beleza SDWrite SDRead ou seja o meu cartão de memória que armazena que faz o papel do meu HD quanto a gente tem de pontuação essa pontuação é indicada em função do que? velocidade de leitura escrita tudo bem? numa boa? vamos lá vamos para o próximo vamos para as cabeças aqui no caso do AnTuTu eu vou medir e eu peguei esse 7CPU aqui para olhar no meu caso o 7CPU é um aplicativo extremamente simples e intuitivo o que ele me diz aqui nessas duas faixas de valores qual é o regime mínimo qual é o regime máximo de utilização do meu processador então no meu caso este processador trabalha numa frequência de 902 megahertz máxima e 912 megahertz mínima de novo por que? porque ele está ligado na energia elétrica então eu tenho exatamente aquilo que eu gostaria eu vou setar um valor um pouco menor peraí 264 eu quero trabalhar 264 megahertz e tal e vou falar e eu acho que o bicho vai pegar aqui vamos ver vamos ver enquanto esse cara faz os testes eu gostaria de mostrar alguns resultados que eu tive em relação ao que eu testei porque eu tenho um Galaxy S um Galaxy Tab perdão deve ser conhecido de todo mundo aqui Android 4.1.1 legal qual que é o grande problema desse cara aqui putz eu não meu pra overclock a gente precisa de equipamento de segurança por que? é o seguinte velho qual que é o princípio do overclock fala aí fritar meu pra fritar porra oh tá louco esqueci meu equipamento de segurança aqui velho e ele vai começar a fritar beleza qual que é a minha ideia aqui cadê o meu negócio de passar slide tá aqui olha que legal vamos ver uns testes aqui que eu fiz com esse meu tablet aqui uma das coisas que a gente precisa levar em consideração eu tinha quatro faixas de regime de processador 300, 600, 800 e 1008 megahertz ok quando eu regulei o meu processador pra trabalhar em 300 megahertz ele me deu essa pontuação Isidro é bom é muito é pouco é uma pontuação a ideia é que o benchmark seja um elemento de comparação com outras medições sistematicamente eu fui aumentando a frequência então de 300 megahertz eu dobrei a frequência do processador e a minha pontuação não dobrou por que isso? porque eu tenho outros fatores que limitam o processamento teoricamente esse cara aqui deveria ir perto de 7 mil se fosse proporcional novamente você pôr o processador pra fritar não significa que o seu resultado vai ser proporcional você tem acesso a memória você tem gráficos 2D você tem gráficos 3D você tem banco de dados você tem acesso ao SD beleza mudei de 600 pra 800 ok mudei em torno aí de 50% não veio 50% aqui aumentou mais ou menos mil pontos qual que é a sacada disso? deixa eu tirar meu equipamento de segurança aqui pronto porque agora já tá rolando aí aumentou mil pontos e nem chegou a mil pontos meu qual que é o grande segredo disso? de novo eu aumentei muito a minha frequência de processamento pra esse cara aqui ó de 300 pra 800 eu ainda não consegui dobrar o meu patamar e eu mais do que dobrei a frequência do meu processador aí eu pulei de 300 pra 1.008 eu praticamente tripliquei mais do que tripliquei a minha frequência de trabalho novamente aqui eu consegui o que? 100% de desempenho comparativamente qual é o grande propósito de tudo isso? vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver tá indo deixa aí deixa aí qual que é o propósito de tudo isso? eu consigo ter uma ideia e essa curva aqui ela não é linear ela não é proporcional força força aí voltou essa curva aqui não é proporcional porque justamente não estamos medindo exclusivamente contas cálculos estamos fazendo uma medição geral do desempenho do nosso aplicativo muito bem qual é o grande segredo que a gente precisa quando a gente tem um Galaxy Tab 2 por exemplo ele não vem em modo root por quê? porque todos os aplicativos todos os sistemas Android que já vem de fábrica no caso pela Samsung eles não permitem que eu consiga ter o que? acesso superusuário no link do campo zero no campo z.ro eu quero disponibilizar um tutorial para quem quiser fazer esse crack do seu aplicativo para poder trabalhar em modo root o que é isso desse aplicativo? você simplesmente autoriza existe um cara chamado super user você simplesmente autoriza o seu aplicativo set CPU por exemplo para poder fazer o que? usar as características do seu processador olha só que legal eu diminui muito a frequência do meu processador ele saiu de 2700 e alguma coisa para 1800 vamos aproximar os números 2700 para 1800 só que eu saí de 912 megahertz e fui para 200 megahertz eu baixei praticamente 4 vezes o meu valor a minha frequência de processamento quanto eu consegui baixar aqui de pontuação menos da metade vai vamos chamar assim 30% mil pontos percebam que não é só isso que define aquilo que você vai ganhar de desempenho processador é um dos fatores e eu com experiência suficiente para falar sobre isso porque trabalho com computação de alto desempenho é o menor deles o que vai te limitar é todo o resto exceto o processador vantagens riscos etc eu vou parar de falar porque eu já estou esgotando meu tempo só para a gente poder fechar a vida útil do seu equipamento reduz sim você pode causar danos irreversíveis para ele exemplo você pode queimar o processador caso você fique por muito tempo trabalhando em regimes muito altos sem conseguir ter uma fonte de alimentação regular para ele traduzindo isso ligar na energia elétrica e você pode simplesmente danificar barramentos porque você está usando muitas vezes em frequências que o barramento pode não suportar é legal fritar? é mantenham-se seguros sim mas saibam fritar pode ser um negócio que queima é isso aí agradeço de verdade a colaboração de vocês a paciência de vocês a participação de vocês e fico à disposição para dúvidas porque já tenho aqui meu tempo esgotado daqui a pouco o pessoal já vem empurrado em cima de mim dúvidas? quem tem? eu vou levar peraí posso levar o microfone lá? pode, pode seu nome? Natan Natan Natan, o que você quer ser quando crescer? eu estou fazendo energia de computação aí sim bom, eu sou professor de uma turma de android lá e nós queremos também conversar esse assunto do overclock e conversar com eles e queria saber quais foram as suas dicas para quem está iniciando o caminho da segurança em especial isso é legal o Natan também é professor de um curso de você está se formando em engenharia da computação dá aula para uma galera de android dicas em relação a quero iniciar nessa área de overclock antes de mais nada a área de overclock é uma área que está intimamente ligada com análise de desempenho o que que é legal? primeiro você ter suporte de duas ferramentas uma que mede desempenho outra que possa fazer essas alterações ideia básica você vai trabalhar com android e modificar os parâmetros do processador? sim então você tem um requisito para isso colocar o seu dispositivo em modo root ok segunda característica jamais trabalhe por tempos muito longos em regimes muito altos porque isso é aquele negócio motor que você anda esgoelando vai estourar rapidão é o mesmo princípio tudo que for em excesso tudo que estressar muito o seu dispositivo vai reduzir a vida útil para que que a gente usa muito overclock aí eu vou tentar trazer um pouco da área industrial do overclock puxa vida eu gostaria de fazer um cara que possa servir como um terminal numa linha de produção porque esse cara aqui vai ficar sob temperaturas diferenciadas em geral temperaturas muito altas ele vai precisar estar 100% ligado na bateria e tal eu venho configuro todos os parâmetros que eu quero e ponho esse cara para testar e começo a medir quanto tempo esse cara dura em situações extremas beleza então ele roda até gastar aí a partir daí eu consigo ter algum tipo de resultado mais palpável mas é óbvio que para poder queimar 10 desses caras eu preciso ter um patrocínio de uma empresa que esteja disposta a investir não dá para ser o próprio trocínio respondi sua dúvida tem tempo para mais uma pergunta aí fala aí fala aí seu nome seu nome se apresenta aí meu nome é Anderson é Anderson Anderson bom quanto a overclock fora o processador se for inventar de fazer alguma coisa de torrar ele se alguns outros barramentos do celular correm algum risco tipo memória ou até mesmo a bateria por ter que deixar o celular ligado o tempo todo no carregador se isso tem algum mito de que a bateria vai viciar ou vai perder muita vida longa aí depende um pouco da qualidade do tipo de bateria que você usa falar que as baterias não tem efeito memória é um pouco ilusão demais elas tem efeito memória por quê? porque as células que armazenam energia elas vão se desgastando então a sua bateria tem um tempo de vida útil falando somente de bateria vamos supor você tem um tempo de vida útil dela qual que é o grande problema? o seu processador trabalha uma frequência muito alta seu barramento pode não aguentar seu barramento é limitado pela velocidade dele então se o seu processador fica toda hora tentando enviar informação ele não vai conseguir porque é como se eu tivesse um cano de 12 polegadas de repente jorra água nele e vem tudo fechando num cano de 5 polegadas então eu tenho aí um gargalo feio para poder tratar só que se eu ficar jogando água a muita pressão o que vai acontecer com esse cano menor de diâmetro menor ele vai estourar então qual é a grande lição que a gente aprende com o overclock e aí eu digo isso para você na prática não faça como eu não queima 3, 4, 5 tablets a tua o prejuo é grande depois o cartão de crédito fica lá o tablet vai e a fatura fica então assim exigir demais durante tempos prolongados vai comprometer sim com o seu dispositivo esse é o recado pode falar você fala bastante em tempos prolongados exigência estressar o aparelho esses que são mais comuns do pessoal os comerciais o que é tempo prolongado o que é colocar ele numa situação prolongada de estresse falar em tempo precisamente é um negócio que varia muito de dispositivo para dispositivo mas por exemplo se você deixar esse cara aqui esse cara aqui foi até um teste que uma empresa me convidou para poder fazer um experimento com eles a gente rodou um cara parecido com ele durante dois meses ininterruptamente desligamos deixamos 15 dias em stand by normal em temperatura ambiente está o ambiente controlado ligamos de novo os testes deram muito alterados então assim houve um desgaste porque a gente trabalhou num regime máximo dele durante dois meses ininterruptos 24 horas por dia 60 dias e aí a gente foi fazer novas medições obviamente a vida útil dele caiu eu consigo te dar o exemplo desse cara que foi um teste que nós fizemos porém outros dispositivos aí a gente sabe que a vida útil de um celular é em torno de um ano e meio mais ou menos em termos de bateria um ano e meio dois anos assim estourando porque você sabe que vão ter novos modelos e a partir do momento que você vê que a sua bateria está indo um pouco mais rápido do que aquilo que você já está habituado você fala é hora de trocar e se você ficar trabalhando nesses regimes alterando frequência alterando frequência você vai exigir mais da bateria você vai fazer a bateria desgastar muito mais rápido consegui responder sua dúvida? mais numa boa Xandela e aí temos tempo tranquilo cinco minutos mais alguma mais alguma aí tranquilo então galera mais uma vez obrigado pela presença obrigado a organização da Campus Party pelo convite me sinto honrado de poder estar aqui com vocês juro que se quisesse eu teria acampado com todo mundo aqui mas aí agora tem que voltar para o tronco trabalhar mais um pouco que a gente está em reposição de aula lá na federal etc 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 mas ó parabéns para vocês e e e quem tem celular com Android aí? versão 4.1.1 ó peraí peraí quem tem versão 4.1 põe na configuração que eu vou ver põe na configuração que eu vou ver peraí caiu aqui cadê? cadê? jelly bean ó tem que ser jelly bean jelly bean cadê? 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 travou não configurações informações do telefone quero ver número número quero ver número quero ver número deixa eu ver yes tá yes 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 4.1.2 4.1.2 4.1.2 deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver aí garoto yes 4.0.4 4.4 prometi 4.4 4.4 deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver 403 deixa eu ver 403 tenho só mais 3 boi peraí peraí eu preciso levar uma dessa pra casa não vem não meu é 4.1.1 também peraí vamos aí vamos aí um ponto um ponto ah quem tiver um ponto zero aqui também ganha tá porque esse aí é guerreiro cadê? 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 obrigado de brinde porque foi honesto obrigado 4.0.4 4.0.4 foi mal foi muito forte desculpa aí deixa eu ver aí garoto deixa eu ver deixa eu ver 2.3 não quem tiver 1.0 vai ganhar não 1.0 vou dar mais um porque eu tenho que atender a galera de lá senão eu vou ser injusto fechou fechou não vou conseguir firmeza desculpa de verdade deixa eu passar aqui pro meio aqui não 2.6 não 2.6 não 4.0 pera não 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 2.3 não 2.3 com pontuação acima de 5.000 eu consigo deixa eu ver 4.0.3 4 aí garoto 4.0 ó falta 1.2 2 hein número valor não 4 4 4 yeah deixa eu ver 4.1.2 pega aí o último deixa eu ver pagou 4 galera é só uma brincadeira pra gente poder interagir um pouco esses brindes aqui são cortesia da organização se eu pudesse eu teria trazido um brinde pra cada um mas a organização tinha uma quantidade também limitada mais uma vez agradeço valeu quaisquer dúvidas campo 0 é nóis